Conjunto de tigelas inox 5 peças da La Cuisine, beleza e organização na sua cozinha. Composto por 5 peças em tamanhos diferentes e confeccionado em aço inox, o conjunto apresenta alta durabilidade, não deforma, não retém cheiro e pode ser levado à geladeira. Cada uma das peças oferece total versatilidade de uso e a temperatura ideal necessária para conservar seus produtos sempre fresquinhos. O conjunto de tigelas inox também pode ser levado à mesa para servir saladas, doces, massas, sopas e carnes, decorando a mesa com muito mais charme. Afim de garantir a otimização do espaço em seus armários, as tigelas se encaixam umas nas outras, fácil de lavar. O conjunto La Cuisine precisa apenas de uma esponja com detergente e pronto. Potes limpos, lindos e brilhantes, igual ao primeiro dia de uso. Beleza e organização na sua cozinha, com um conjunto de tigelas inox 5 peças da La Cuisine. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.